Jojo Toddinho, de 27 anos, e Anitta, de 30, costumavam ser grandes amigas, mas cortaram relações há alguns anos e nunca revelaram o porquê. Após ser acusada por Cariúcha de vender fofocas sobre a poderosa para jornalistas, a campeã de A Fazenda decidiu revelar o que realmente aconteceu entre ela e Anitta. Em seu canal do YouTube, Jojo publicou um vídeo e soltou o verbo. Um dia, estou eu lá em Copacabana, fazendo cabelo, Anitta me liga e fala assim para mim, estou grávida. Eu falei, caraca, fiquei doida. Só que eu tinha que ficar monossilábica. Por quê? Porque eu tinha várias pessoas ali em volta de mim. E aí? Aí eu falei assim, ó, estou fazendo cabelo, quando eu terminar, eu vou aí na tua casa. Ela falou assim, não, eu vou no médico com a minha mãe, nada, nada, eu vou te informando. Foi, tá. Nisso eu continuei conversando com as pessoas, o que eu estava conversando sobre a música de Beyoncé, as traduções da letra, que eu fiquei chocada. Porque eu nunca tinha parado para ler, né? E daqui a pouco meu telefone encheu de notificação, notificação, notificação. Anitta me manda a mensagem e fala assim, você está passando informação na minha vida. Eu falei, como é que é informação da sua vida? Ah, não, porque assistente da Fábio, a Fábio me ligou aqui, foi alguma coisa assim, e falou que você falou que eu estou grávida. Eu falei, eu não liguei para ninguém, eu estou aqui fazendo cabelo. Estou num lugar cheio, como que eu vou ligar para os outros? Impossível. E eu nem conhecia. Peguei meu telefone, mandei mensagem para a Regina, minha assessora. Falei, Regina, você conhece fulana de tal? A Mariana. Ela falou, eu conheço. Falei, ó, a história é essa, essa e essa. Falei, vou falar com ela agora. Mariana mandou um áudio. Vou botar aqui para vocês esse áudio. Estou lá na minha conversa com o Larissa. Aqui. Olha lá. Deixa eu botar aqui perto para vocês. Oi, amiga. Não, quem passou para a gente não disse que ela estava grávida, disse que ela estava suspeitando desde que voltou da ilha, né? E aí essa informação veio lá do lado do Gabriel. Inclusive foi a mesma pessoa que contou para a gente todo o bastidor lá da treta que ela teve lá com a família do Gabriel lá na ilha. A gente não deu direto porque a gente não tinha confirmação, né? E pedi para a Fábio ir lá perguntar para ela. Porque se a gente tivesse a certeza que ela estava mesmo, a gente tinha publicado sem perguntar nada. Porque quando a gente pergunta ela, sabendo que é verdade, ela corre para o story para contar na nossa frente. Igual ela fez com o DNA positivo do irmão dela quando a gente foi lá perguntar, entendeu? Então assim, nada a ver, cara. Não tenho nem contato. Nem conheço o Jojo, gente. Para! E aí eu mandei esse áudio para ela e falei isso para ela. Falei, ó, tire suas próprias conclusões. Encerrei o assunto ali, né? Só que essa história já tinha acontecido, já tinha um tempo. E só foi vazar quando eu estava dentro de um reality, que eu não poderia nem me pronunciar. Não estava aqui? Eu não estava na ilha, então eu não sei que tal a história é essa da briga. Eu estive na ilha no dia do aniversário dela, que era a pandemia. Dormi lá na ilha com uma pessoa, que não cabe eu aqui falar, que eu não vou expor essa pessoa, não tem necessidade disso, porque hoje ele está casado. Desejo toda a felicidade do mundo. Se eu quisesse aparecer, porra, eu ia aparecer com história de suspeita de gravidez, que eu nunca tive essa conversa com ela, se a menstruação estava atrasada ou se não estava, né? A gente nunca teve essa falta de conversa. Eu ia querer me aparecer e falar assim, Jojo dormiu com fulano de tal. Essa seria a bomba. Poxa, se eu contar para vocês com quem eu dormi, a internet para. Mas tem necessidade disso? Não. E aí, a gente já imagina que foi que vazou essa história, né? Afim de quê? Afim de me prejudicar porque eu estava dentro do reality. E o que que deu? Deu em nada. Saí campeã. O que que isso fez? Limpou meu nome. Porque uma pessoa que é safada, que tem esses tipos de atitude, né? Não vence na vida. A gente vê aí uma pessoa que eu dei fama e se cancelou, né? Enfim. Resumindo. E só tem essa pauta para falar sobre mim, porque eu nunca fiz nada contra ela. E só usa essa pauta. Foi para o podcast falar essa pauta. Parece até que ela é advogada. Sabia que a Larissa está precisando não. Porque os advogados de Larissa são maravilhosos. E hoje, eu não tenho amizade canita, né? Sabe o que que eu entendo disso? É que ciclos se encerram. E ninguém pode dizer assim, ó. Jojo ganhou Fazenda porque era amiga de fulano. Deus tira mérito. Esse mérito ninguém leva. Eu ganhei porque o público me abraçou. Eu não pedi um vídeo para ninguém pedindo voto. Eu fui pelas minhas próprias pernas. Sou muito grata à Larissa por tudo que ela fez por mim. Mas vocês têm que parar com essa maneira de achar. Ah, Larissa te deu carreira. Não deu, não. Eu já estava estourada na internet. Ela me convidou para participar do clipe dela e logo depois saiu o meu clipe. Uma coisa ajudou a outra. Poxa, ela me alavancou no Instagram, porque eu já tinha quase um milhão na página do Facebook. E o Instagram não usava muito. Ela me ajudou, sim. Como várias outras pessoas me ajudaram. Sou muito grata. A mesma coisa quando aconteceu uma situação de um grupo. Eu cheguei, eu fui almoçar com ela. Cheguei para ela e falei assim, ó. Não foi no intuito de fofoca, não. Foi de alertar a amiga mesmo. Se eu como na tua mesa e eu vejo algo, eu tenho obrigação de te falar. Porque se alguém falar mal de Thalita, que é minha amiga, de fulano e ciclano, ela não tem que cobrar de quem falou mal, não. Ela tem que cobrar de mim. O quão confortável estava para ouvir as pessoas falarem mal dela para mim e eu ficar calada. E aí, nesse almoço, junto, estava eu, ela e Vitor Sarro. Eu dou nomes, né? Contei a história e falei assim, fica ligado. Presta atenção. Fica tranquila, amiga. Eu já sei de tudo. E aí, um belo dia, Léo me procurou falando desse assunto. Eu falei, Léo, é isso aí mesmo. Se quiser, pode botar todo mundo. Ah, não, procurei, ambas partes, todos falaram que não tem nada a declarar. Se você é acusado de alguma coisa e você diz que não tem nada a declarar, me desculpe, né? Aí eu falei para ela, falei, como é que isso chegou até o Léo? Não sei. Será que foi Vitor? Só tinha ele com a gente. E eu, na minha cabeça, fiquei achando que era Vitor. Ela teve a briga dela lá com o Léo, que o Léo expôs um monte de coisa dela. Vocês se lembram? E está lá o áudio, ela contando a história deturpada para o Léo e fala assim, dá nota, mas não diz que fui eu. Quem é amigo de verdade aí nessa história? Porque se minha amiga chega para me alertar de algo e eu uso isso para uma nota, isso para uma discórdia, quem está errado nessa história? Porque eu falei para ela, quer botar todo mundo de frente? Pode botar. Eu sei o que eu vi e o que eu li. Ponto. Minha palavra é um só, meu papo é reto, não faz curva. Entendeu, gente? Enfim, assunto encerrado. Gente, muda a pauta. É normal hoje você estar falando com a pessoa e amanhã você não está mais. Vidas se seguem. Acha ela uma puta artista. Porra, carreira foda. Vivo botando as músicas dela nos stories, dançando, malhando. Eu não sei que, 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 que é esse que vocês arrumam. A vida de todo mundo está fluindo. Vocês estão se matando aí na internet. Está todo mundo com o senhor no bolso. Não teve ingratidão, não teve nada. Essa foi, essa foi a história. Tanto é que ela sabe que eu jamais faria isso, né? Que isso é uma coisa bem banal. Que eu já ouvi, vi muita coisa dentro da casa dela. Nunca falei e nunca vou falar. Isso vai comigo para o túmulo, porque não interessa a ninguém. O que acontece dentro da casa do outro, não tem que vazar para ninguém. E já rondou, pessoas já vieram me rondar. Poxa, para com essa palhaçada. Você, Larissa, tem que voltar a se falar. Eu falei, eu não briguei com ninguém, não. Eu não tenho briga com ninguém. E as pessoas que vieram falar comigo, eu já sei que vieram através dela. Porque ela, diretamente, ela não vai vir falar comigo. Porque ela sabe como eu sou. Ela sabe o que eu tenho que falar. Entendeu? Enfim, está tudo bem. É isso, gente. Estou muito feliz. Caminhando, estudando, me cuidando. Mas eu só vim aqui, resumir isso para vocês, contar para vocês, acabar de vez, enterrar de vez essa história. Porque toda vez vocês levantam essa história. Essa pauta eu nunca falei nada. E eu sempre na minha. Porque o meu medo não era falar sobre esse assunto, não. Era expor com quem eu dormi. E que noite, hein? Amém. Verdana, foca aqui no vídeo. Enfim, gente. Muda a pauta. Eu sou arrogante. Eu sou prepotente. Eu sou grossa. Eu sou em outras coisas. Para quem merece. Quem tem o meu melhor, tem o meu melhor. Quem quer o meu pior, terá o meu pior. E está tudo bem. Que alecrim dourado é vocês que não erram. Errar por errar por errar, todo mundo erra. E aí? Aproveitando, né? Saindo do assunto. Gente, vocês nunca vão me ver enfiada no meio artístico. Eu já fiz o network que eu queria. Esse mundo não é para mim. Minha parada é outra. O que eu busco para a minha vida e para o meu futuro é outra coisa. Eu não faço questão, nunca fiz. No meu começo, eu tinha que estar. Que é o network. Quem não é visto, não é lembrado. Eu já fui vista. Está ótimo. Vocês têm que parar de ficar se iludindo com vida de fama. Ai, porque eu quero ser um blogueira. Ai, porque eu quero ser um fluente. Ai, porque eu quero ser isso. Vocês têm que estudar. Para procurar ter um futuro promissor. Vocês têm que cuidar da vida de vocês. Vocês têm que cuidar da saúde de vocês. Isso é mais importante. É isso que vocês vão semear e colher lá no futuro. Vocês estão em 2024. Desculpa. A mamãe aqui está em 2050. Eu estou em outra esfera da minha vida. A vida do outro não me interessa. O que me interessa é a minha vida. É as minhas conquistas. O que o outro faz ou deixa de fazer, isso é o problema deles. Vocês podem me ver em podcast. Vocês podem me ver dando entrevista. Vocês nunca vão me ver tacando pedra em ninguém. Porque a vida do outro não me importa. O que importa é a minha vida. Se fulano estava cafona. Se fulano estava isso. Se fulano está aquilo. Se está com celulite. Se não está. Se está isso. Se está aquilo. Isso é o problema deles. Mas o importante é eu estar bem. O importante é eu estar olhando para o futuro. O meu papo é reto, gente. É sem demagogia. Nunca fui flor que se cheire, não. Santa? Jamais. Mas mau caráter. Desculpa. Isso nunca vai estar fazendo parte da minha vida. Porque eu vivo no meio. Eu vejo cada coisa. Que se eu quisesse. Quietinha, fazer um fake, ó. Espalhando. Vai acrescentar em que na minha vida? Nada. O meu olhar é para o futuro. O que as pessoas fazem é um problema dela. Entendeu? Então, para quem não conhecia a Juju Toddynho, vai passar a conhecer. Para quem não conhecia a Jordana, vai passar a conhecer. Porque eu sou isso aqui. Obrigada por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tchau! Tchau! Tchau.